E durante o pronunciamento pelo dia do trabalho ontem à noite, o presidente destacou a medida provisória da liberdade econômica, que pretende reduzir a burocracia e facilitar a abertura de pequenos negócios no país. Esse é o compromisso do meu governo com a plena liberdade econômica. Única maneira de proporcionar por mérito próprio e sem interferência do Estado ou engrandecimento de cada cidadão.